Hoje descobri que você veio Já desconfiava que eu já queria te ver Encontrei um cão, olhando um monte de motel Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu sou só Um grado de tudo e dos filhos da casa Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu te amo Encontro que você Encontro que você Não, não quero mais teu beijo Não, não quero mais teu peito Não quero, não estou com a ajuda de você Não me toca, não Não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Eu juro que eu vou te esquecer Não quero mais você Eu juro que eu vou te esquecer Quem troca você, me ganhou Não, não quero mais teu beijo, não Não quero mais teu marco, não Não quero, não estou com a ajuda de você Uma vitória, não Não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Eu juro que eu vou te esquecer Tua mão me toca, não Não quero mais teu beijo, não Esqueça o meu coração Eu juro que eu vou te esquecer Um pequeno, não Não vou mais tu te esquecer Um pequeno, um pouquinho A CIDADE NO BRASIL